E aí, rapaziada, tranquilo? Bom, eu sou o Noroi e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que você pode diminuir um pouco do input lag do controle, mano. E, gente, que saudade de fazer essa intro pra vocês, mano. Vocês não fazem ideia do quanto eu tava com saudade. Antes de começar o vídeo, mano, eu vou explicar o meu sumiço desses vários meses aqui do meu canal. Quem não quiser ouvir e clicar nesse vídeo só pra saber como que diminui o input lag do controle, pode pular esse vídeo por um tempo que tá aparecendo aqui na tela, demorou? Bom, mano, simplesmente eu sumi por não tá mais me divertindo com o jogo, mano. Eu tava vendo mais ele como um trabalho e não porque mais eu gostava de jogar ele. Então eu quis dar um tempo pra esfriar a minha cabeça e esse tempo ele se estendeu muito mais do que eu esperava, cara. Eu esperava que umas duas semanas, três semanas, no máximo, mano. Mas eu não tava conseguindo jogar esse jogo por amor, cara. Não tava conseguindo. Durante esse tempo, mano, eu tava decidindo o que eu ia fazer dali pra frente, mano. Qual rumo eu tomaria o meu canal, se eu continuaria com o Fortnite, se eu mudaria de jogo. Pra quem tá se perguntando o que eu fiquei fazendo esse tempo todo, mano, basicamente eu fiquei assistindo o vídeo só e jogando um pouco de Valorant, cara. Tipo, eu não tava conseguindo nem jogar direito do tanto que eu tava pensando no que eu ia fazer com o canal e pro meu futuro. Diversas vezes, mano, durante esse tempo, eu entrei no Fortnite pra ver se meu amor pelo jogo tinha voltado. E infelizmente, mano, isso nunca aconteceu, cara. Até ontem. Ontem, mano, eu tava muito triste, muito pra baixo. Então eu decidi entrar pra me distrair. Primeiro eu entrei no Valorant. Falei, velho, hum, tô nem um pouco afim de jogar isso aqui. Aí falei pra minha namorada, mano, vamos jogar um Fortnite, velho. Aí então, eu entrei ontem. E por incrível que pareça, cara, eu realmente fiquei melhor jogando Fortnite, mano. Consegui me distrair. Eu consegui perceber que meu amor pelo jogo tava voltando. Eu falei, cara, o momento é agora. Eu vou voltar com tudo com o canal. Vou voltar com tudo jogar esse jogo. Vou voltar com tudo, com as lives. E, mano, eu percebi que meu amor por esse jogo nunca vai acabar, cara. E nem pelo canal nunca vão acabar, velho. Nunca. E de verdade, mano, eu amo cada um de vocês que me assistem. Vocês fazem parte de um sonho pra mim, mano. Eu agradeço cada um que, mesmo com todo esse tempo de pausa do canal, vocês nunca se esqueceram de mim, velho. Eu agradeço do fundo do meu coração. Eu amo todos vocês. Enfim, se eu continuar falando aqui, eu acho que eu vou me emocionar um pouco. Então, mano, bora pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês como que diminui um pouquinho do input lag monstruoso que tem nesse jogo, né? Como todos sabem. E, bom, rapaziada, pra primeira dica de hoje, mano, que eu tenho aqui pra vocês, é você usar cabo USB no seu controle, cara. Isso pode parecer meio bobo pra alguns, mas, cara, ainda tem gente que usa controle no Xbox a pilha. Ou no PS4, mano, usa, tipo, carrega bateria e desconecta, cara. Fica jogando pela bateria, rapaziada. Isso é muito prejudicial pro input lag, mano. Tipo, isso causa muito input lag. Rapaziada, vocês têm que jogar de controle conectado no cabo USB diretamente no seu console, porque o tempo de resposta vai ser muito menor. É muito mais fácil você transmitir uma informação a cabo do que sem fio, correto? É por isso que quando você conecta o cabo no seu console, ao invés de jogar no Wi-Fi, você vai ter muito mais internet, cara. Porque o seu modem vai priorizar mandar a internet pro seu console. É a mesma coisa que o controle, cara. Vai diminuir bastante o seu input lag se você jogar com o cabo USB, mano. Então arruma um cabozinho aí, cara. Mano, qualquer um vai ter um cabo USB em casa. É muito fácil de encontrar um. Comprar um é baratinho também. Acho que não vai nem passar de R$7,00. Mas, enfim, essa foi a primeira dica. Agora, rapaziada, a segunda dica, mano, é você usar o seu controle conectado com o cabo USB na porta de trás do seu console. Se você olhar na parte de trás do seu console, você vai ver que vai ter algumas entradas USB nele. E nesse tempo que eu fiquei com o PC, rapaziada, eu percebi que as entradas de trás do PC e do console, elas são conectadas direto da placa-mãe, mano, do seu console ou PC, né? E a parte de USB da frente, cara, ele é conectado. Ele é um cabinho que conecta na placa-mãe pra fazer a parte USB da frente funcionar. Então, mano, se você usar um negócio direto da placa-mãe do seu console ou do seu PC, mano, vai diminuir bastante o seu input lag. Eu, por exemplo, quando jogava no Xbox, eu jogava com o cabo conectado atrás, mano. Eu jogava com o Xbox de costa pra mim, de lado, né? Na real, só que aí ele ficava um pouquinho do meu lado assim. E o USB ficava aqui na minha frente, mano, a parte de trás. Então, mano, isso me ajudou bastante. Eu senti uma melhora considerável, né? Não tem como falar que é milagroso, porque nada de input lag vai ser milagroso. Mas, cara, realmente melhorou. Melhorou sim. Não perde tempo, conecta o seu cabinho USB na parte de trás do seu console ou do seu PC. E GG, mano. Opa, opa, peraí. Antes de continuar o vídeo, rapaziada, eu queria pedir pra vocês, se alguém puder me apoiar na loja, é só colocar o code 1NORUI aí na loja de itens, aceitar, que já vai estar me apoiando e vai estar me ajudando demais. Fico grato de coração a cada um que puder me apoiar e bora continuar com o vídeo. E bom, rapaziada, na terceira dica de hoje, mano, e eu acho que vai ser a última, porque não tem tanta coisa assim pra tirar input lag do controle. Vai ser um programinha, cara, que você tem que fazer esse processo pelo PC, tá? Se você não tem um computador, mano, alguém da sua família vai ter um primo seu, um tio, sei lá, na casa do seu vô, no trabalho do seu pai, não sei. Ou você pode ir numa lan house e fazer. É, cara, é rapidinho, é um processo que não dura mais de 3 minutos, mano. 3 minutos. E eu vou deixar o link desse programa aqui na descrição pra vocês baixarem, demorou? Aí é só você baixar, você extrair os arquivos certinho, vai abrir a pasta. E bom, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, primeiramente, mano, você vai vir aqui nos seus downloads, você vai baixar o negócio e vai entrar nessa pasta de driver aqui, mano, que você extraiu dos arquivos lá. Logo depois disso, mano, você vai vir aqui em setup. Você vai clicar em sim, né? Aí aqui vai abrir o ReduceBeef, que é um programa que ele altera o driver do seu controle pra ele ter menos input lag. Se você juntar esse programa e usar um cabinho USB, mano, seu controle vai voar, mano. Aí, após você abrir aqui, você clica em mais e desce em all, tá vendo? Aqui abre todos os dispositivos USB que tem no seu controle. Aí, o que você faz aqui, mano? Você procura o seu controle, certo? No caso de vocês, como você vai entrar agora, você vai aparecer desse jeito aqui, ó. Vai aparecer desse exato jeito. O B interval vai estar no 4 e o filter no no. Cara, o que você tem que fazer é basicamente isso aqui. Você clica aqui na parte do seu controle, você clica no 4, clica em filter on device pra ele gravar esse negócio no seu dispositivo. Você clica aqui em default, coloca no Mew e install service. Depois disso que instalar o serviço aí, assim que começar a dar umas piscadas, desse jeito que tá aparecendo aí. O que você vai fazer? Você vai desconectar o seu controle do USB e vai conectar de novo. Agora, com isso, você pode ver que o rate vai estar aqui no Mew já, filtrou no controle e o MS do controle vai estar no 1, correto? E é apenas isso, cara, que você tem que fazer. Não demora mais que 3 minutos. É um processo muito rápido. O programa também é bem levinho. Cara, fazendo isso, mano, o seu controle vai voar, cara. Confia em mim. Se você fazer esses 3 passos aí, mano, bem simples, fácil de fazer. E, inclusive, usar esse programinho que lhe ajuda um pouco. Mano, isso vai fazer o seu controle voar, mano. Funciona tanto pra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S. Funciona pra qualquer controle, qualquer console e qualquer PC também, obviamente. E, bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha o vídeo pros seus amigos aí, mano, pra mostrar que eu voltei, que eu realmente voltei, mano. Eu vou voltar com o canal 100%, cara. Igual era antes. Eu vou tentar trazer dois vídeos por semana. Já tô bolando mais umas ideias pra vídeo aqui. E, mano, espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo. Eu amo todos vocês que estavam aguardando pela minha volta. Não esqueça de deixar seu like também, mano. Se inscrever aí no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto